beleza galera tá é um vídeo aqui que eu vi referente a uma pergunta que fizeram um dos vídeos que eu tenho no youtube né eu achei interessante responder tá porque vira e mexe muitos clientes às vezes acaba montando essa configuração que eu nunca utilizei praticamente tá eu não porque que eu não utilizo tá que seria esse aqui ó esse mid-base né tem ele versão vermelha e azul tá essa minha versão aqui eu utilizo no kit esse twitter aqui ó esse mid-base com esse twitter e porque que eu não utilizo o esse modelo aqui que é o domínio de seda tá porque que eu não uso ele é por conta da sensibilidade tá apesar que ambos tá ambos os twitters tanto esse modelo aqui enquanto esse aqui são seis homens mas a questão é o é o corte de frequência e sensibilidade o domo de seda tem por volta de 83 db oitenta e dois mil e oitenta e três enquanto que este twitter aqui tem 86 quase 87 que fica mais condizente no casamento de sensibilidade com esse mid-base aqui porque se você usar esse mid-base com domo falta agudo você vai ficar com o agudo atenuado vai ter que chegar ali na no amplificador alguma coisa dá um ganho no agudo e o interessante numa caixa né você ficar corrigindo é a deficiência do sistema e sim ela já tocar bem naturalmente porque o sistema tem que ser montado ou projetado de forma que ele fique equilibrado tá e por isso que eu não uso o domo não faz até depois vou inserir esse vídeo aqui um vídeo ali é tocando o domo de seda e tocando esse outro twitter que eu uso nesse kit duas vias aí vocês vão notar é nitidamente da forma prática porque que eu não uso o domo tá o domo não é um twitter ruim esse mini domo de seda ele é um twitter mais adequado para falante menor aqui ó o três e meio um quatro polegadas que tem a menor sensibilidade que seja um quatro polegadas de 83 84 db ele vai bem esse falante que se não me engano tem 81 82 ou seja a o domo de seda com esse mid-base aqui é um furrange ele fica legal e tem alguns outros falantes ali também os furrange que eu tenho no site e um isovaz que tem a sensibilidade também torno de 82 83 db casa muito bem com o domo para você estender a resposta e por que que eu estou fazendo esse vídeo que se não me engano esse cliente fez essa pergunta ele já tem esse kit eu não sei se ele pegou a versão base reflexo selada aí estava perguntando que ele queria adicionar o domo de seda para estender resposta nas altas mas não tem lógica isso porque o kit já foi concebido para ele funcionar ali de dependendo da versão de 55 60hz a 20kHz ou de 100 110 120hz a 20kHz e não tem necessidade não vai ter utilidade prática nenhuma você adicionar um mini domo de seda visando talvez na concepção do cliente estender a resposta no agudo infelizmente não vai entender porque ele tem menor sensibilidade e a resposta dele é muito parecida com um desse outro twitter aqui sendo que esse twitter como ele tem um diâmetro maior e sensibilidade maior ele acaba dando um médio que o mini domo não dá e dando ainda mais agudo ou seja como ele tem sensibilidade maior ele casa muito bem com aquele mid 10 ali então por isso que nos meus projetos utilizando esse modelo aqui de falante esse daqui de praticamente um quase um 6 polegadas versão é azul vermelha outros modelos lá você não vê utilizando mini domo por conta da diferença de sensibilidade enquanto que esse mid 10 ele tem por volta de 85 quase 86 db ele tem um bom médio tem um médio legal aí como é que eu vou utilizar um mini domo de seda ou um ou qualquer outro twitter que tenha sensibilidade menor de 82 83 ou seja na parte de médio grave grave vai vir tocando nesse nível quando chegar no agudo vai reduzir a sensibilidade a caixa ficar como se fosse um degrau do médio grave do grave para o agudo vai ter aquele decaimento que não é legal aqui que você tem vai ter que fazer vai ter que pegar fazer a correção é ali com o equalizador para levantar a via de médio alto e agudo para equilibrar com o mid 10 mas a intenção de um projeto de caixa não é você fazer essa correção eletronicamente ou passivamente ou completo não precisa disso a caixa por si só ela já tem que estar mais ou menos equilibrada para você aí sim se quiser apimentar com alguma coisa beleza mas ela não pode ter essa diferença isso daí é falha ou erro de projeto coisa que nesse meu projeto não tem por isso que eu não uso mini domo de seda com esse mid bed apesar que já vi muita gente comprando tá tu fala a pessoa não dá atenção tu vê que às vezes a pessoa compra um mini domo para usar com fonte até maior com fonte de 6 7 8 polegadas com sensibilidade de 88 89 db quando chega na parte do agudo a pessoa reclama que o agudo está tocando baixo mas é porque ela não verificou no olho a descrição do produto está lá bem bem explícito lá cidade do mini domo 83 db sensibilidade desse mid bed lá quando estava para vender a bolsa 85 e meio quase 86 pessoa pensa um pouco pouco espera aí o agudo ele tem menos sensibilidade do que o mid bed o que que isso vai acontecer o que vai acontecer é que ele vai acabar tocando mais baixo é como se tivesse ali faltando agudo para acompanhar o médio grave grave então por isso que eu não utilizo esse mini domo nesse projeto de 6 polegadas nem com aquele cinza que eu tenho lá que é um excelente alto front epb e muito menos com esse novo mid bed por conta da sensibilidade deles tem bem mais alto e suportar mais potência aí se você utilizar um twitter desse que é para o projeto com falante menor de consideração menor com falante com sensibilidade maior você vai aleijar literalmente a resposta sua caixa sua caixa vai funcionar de forma aleijada e vai ter que fazer uma correção ali com a equalização que não seria necessário se tivesse escolhido melhor os componentes e casado eles entre si tá vou fazer uma completa esse vídeo é utilizando aqui a diferença do sensibilidade do mini domo para esse twitter aqui é complementado nesse vídeo bom esse aqui é um pequeno teste está ambos os twitter são seis homens ambos os twitter estão utilizando um capacete de 2,2 tá é um corte bem alto para não pegar é copyright tá vamos começar com mini domo de seda que tem 82 acho que 82 83 db de sensibilidade olha ouve bem a potência do agudo que ele libera agora vamos ligar aqui o outro twitter que eu utilizo no kit mid base porque pode notar que além de lidar um pouco mais de médio ele tem mais agudo a sensibilidade do agudo dele é maior mais alta é casando melhor com mid base e não tendo essa diferença absurda de 3db de falta de agudo se eu utilizasse o mini domo ligar aqui de novo passar para o mini domo e agora o twitter esse tem 86 quase 87 db praticamente vai dar aí uns quase 4 db de diferença agora é entendendo agora porque que eu não utilizo o mini domo num projeto com falante com mid base de 6 7,5 polegadas e às vezes a pessoa manda e-mail ou liga para mim pergunta e eu respondo eu falo que eu não utilizo não recomendo é por isso que ele é um bom twitter tem uma qualidade boa mas ele é para utilizar com falante pequeno falante de 3 4 polegadas que tem a sensibilidade nominal entre 80 na descrição dele está bem completa a descrição dele falando aquela sensibilidade do mid 10 ou full range para trabalhar com ele em torno de 78 79 é no máximo estourando 84 db mas para falante de pequeno tamanho para utilizar ele com falante de 6 com falante de 7,5 falante de 8 ele não tem sensibilidade para casar e equilibrar as vias com um mid 10 ou um full range maior por isso que eu utilizo este modelo aqui no meu projeto de caixa base reflexo inclusive está lá no site vou deixar o link com esse produto aqui que é o kit base reflexo 2 vias e ele em modo selado versão vermelho e azul com este twitter porque ele casa certinho e sem sensibilidade de resposta com o mid 10 vamos passar aqui agora para ele novamente olha a diferença de sensibilidade além de dar um pouco mais de médio ele dá mais agudo também porque ele tem a sensibilidade maior beleza galera espero ter tirado a dúvida da galera aí vou deixar o link tanto do twitter quanto do kit que é utilizado com este twitter aqui e agora eu vou deixar o link aqui Hallo EER